Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, olha, essa piscina... Parte 1 Parte 1, gente Aquela parte primeira não deu muito certo A gente não podia postar no YouTube E aí, a gente teve que fazer outro vídeo, gente Olha, essa piscina vai virar... Outra piscina, né? É, porque ela vai ser... Então, isso daqui, o nosso prédio era um parque aquático Só que há 10 mil anos atrás Só que agora... Não, há 6 anos atrás aqui era um parque aquático, né? Aí, aqui era a nossa piscina muito funda Mais fundo do que aquela Quando eu chegava do raso, parecia aquela parte do fundo E aí, quando chegava do fundão Era mais fundo do que aqui Ali Aí, eu vou mostrar a parte esquisita Vem, Ju! Aí Gente, tinha uma cachoeira aqui? Essa cachoeira... É de que eu falo? Essa é a cachoeira, toda azul, né? E aí Aí, tem uma escada de ferro que ela lá O quê? Como que é? Ela é... Ela é meio funda Mas não é tão fundida Ela tem 4 degrás 4 degrás E aquela só tem 3 Diferencial Agora vamos pra lá Pra saída de ar Essa saída de ar Pra subir dentro Olha como é estranho E agora eu vou mostrar como é estranho aqui por dentro Olha só Olha como é feio Ali tem algumas gradezinhas aqui dentro Vamos rolar aqui Tá vendo meus grades ali? Olha Eu vou ir aqui E vocês vão ter que saber aonde Onde que é, Ju? Aqui E aí você mostra de trás pra frente Você mostra aí atrás E aí eu vou aparecer dando o oizinho, gente Ali Produção Vai lá Ali Aqui do lado E aí eu vou dar um oizinho desse lado Isso, vamos lá, pessoal Porque a Júlia vai dar um oizinho Olha lá, Júlia Ah, tá bom Vamos ver a Júlia dando um oizinho, gente Olha, vocês estão vendo? Olha, olha A cara feia Mentira Ah, eu vou mostrar ela aqui pra vocês Eu subi a escada Vamos lá A casa de bombas é essa Agora Deve ter bomba lá dentro E agora é bye-bye Like pra parte Pessoal Like pra parte 2 Tô